Me ajuda aí, ô Claudinho Gigante. Põe na tela com o nosso super vando, hoje é o Flávio que tá aqui. Me ajuda aí, ô Claudinho. Ao menos quatro bandidos estão envolvidos no roubo da casa da família Matsunaga, no Alto de Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo. Por volta de três e meia da manhã, três criminosos invadiram a casa. Um quarto bandido ficou do lado de fora, aguardando a saída dos compassas. Os portões da frente da casa, que tem várias câmeras de segurança e cerca elétrica, estão com marcas de arrombamento. A polícia investiga se foi por ali mesmo que eles conseguiram entrar na casa, ou se tiveram acesso ao imóvel, pulando o muro de uma residência vizinha que está em obras. Os moradores da casa são os pais de Marcos Matsunaga, que foi morto e esquartejado em 2012 pela esposa Elise Matsunaga. Partes do corpo de Carlos foram encontrados em sacos espalhados à beira de uma estrada, em Cotia, na Grande São Paulo. Da Tena, os três criminosos ficaram por cerca de uma hora dentro da casa, fazendo a família refém. Eles obrigaram que o dono do imóvel entregasse itens de valor, como joias e também quantias em dinheiro. Além disso, eles ainda roubaram três armas que estavam na residência. No momento do roubo, estavam na casa o dono do imóvel, Mitsuo Matsunaga, a esposa dele, Misako Matsunaga, e a neta, filha de Marcos e Elise. Eles dormiam no momento em que os suspeitos invadiram. Os criminosos usaram armas brancas e a todo momento ameaçavam a família. Segundo a polícia, foram levados ainda celulares e outros itens pessoais. Antes de deixarem o imóvel, os bandidos ainda amarraram as mãos das vítimas e fugiram. O caso foi registrado no 14º DP de Pinheiros. A perícia e o delegado do caso estiveram no local e as vítimas prestaram depoimento. Uma das linhas de investigação é de que os criminosos receberam informações anteriores sobre a rotina na casa e o que teria dentro do imóvel. Os bandidos ainda não foram encontrados. A família Matsunaga era dona da empresa de alimentos IOC, que foi vendida para uma multinacional norte-americana em 2012, por cerca de 2 bilhões de reais. Tomara que todos estejam bem, mas independente de pobre ou rico, o que tem de casa atacada, e quando eles entram em casa de pobre, entram em casa de pobre e fazem a maior badé da ameaça, matar as pessoas. A última que eu vi, a casa de um sujeito que pareceu remediado, coitadinho. O cara falando assim, eu não tenho dinheiro. Eu falei assim, ah não, então vamos decidir na sorte. Aí o cara pega o bandido, sacana, vagabundo, sem vergonha, quase que eu falei um palavrão, merecia. O cara pegou um revólver, tirou as balas, deixou uma só, roleta russa, vamos decidir na sorte. E apontou para a cabeça da filha do rapaz, aí o rapaz tentou partir para cima dele, o outro bandido falou, não, deixa para lá e tal. Mas olha o que eles fazem, em casa de pobre, que o cara não tem dinheiro. Imagina uma casa de uma família que recebeu 2 bilhões da venda de uma empresa, fica sob mira, ainda mais de bandido. Espero que todos estejam bem, independente de pobre ou rico, todo mundo tem direito à sua defesa, à defesa do Estado, com leis que o seu deputado e o seu senador fazem. Mas eles só fazem leis para defender bandido, muito mais para defender bandido alguns colegas eleitos do que simplesmente a sociedade. Aí não dá, aí realmente não dá.